Marcia Regina Piloneto, de 54 anos, era moradora de Paranavaí, noroeste do Paraná e estava desaparecida desde o dia 15 de setembro. A família chegou a registrar um boletim de ocorrência do desaparecimento e realizaram diversas buscas pelo paradeiro de Marcia. Segundo a família, ela teria saído de casa sozinha com seu carro, um Citroën Aircross, e desde então não foi mais vista. O corpo foi encontrado em uma estrada rural próximo ao rio Caiuazim, em Paranavaí. Um trabalhador que passava pelo local desconfiou da situação e acionou a guarda municipal. Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local. O corpo de Marcia foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Paranavaí e as causas da morte ainda serão apuradas. Rodrigo, infelizmente, né, são notícias que a gente não queria estar passando ou convivendo, mas a gente chegou a notícia no SECOM, via fone lá, que teria encontrado o veículo da pessoa desaparecida, né, a Márcia Piloneta. A equipe deslocou até o local, era um canavial próximo ao Caiuazim, e realmente é isso mesmo, encontrou o corpo e o veículo dela estacionado aqui no meio do canavial. Pelo estado que está o corpo, me parece que está há bastante dias aqui, né? Então, acredito que deve ser, desde o primeiro dia, né, acredito que já esteve, estava dentro do carro, o carro está trancado, agora estamos aguardando a EML aqui, a Polícia Científica, para fazer a averiguação da situação. Infelizmente, uma situação tanto quanto negativa, né, a gente esperava algo positivo vir, mas infelizmente essa notícia é trágica. Sim, os órgãos de segurança estavam todos aí envolvidos, né, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, todos, é uma família tradicional na cidade, mas infelizmente a notícia é triste, né. A gente, é uma pena, a gente tem que passar uma notícia desse nível aí. O Valmor foi uma das primeiras pessoas que avistou o carro e chamou a GM. Então, a gente já sabia do desaparecimento da pessoa, né, e de manhã a gente, como costuma, vem trabalhar, né, aí vimos o carro, mas não decretamos nada, né, vimos que tinha uma pessoa dentro. Aí acionou a guarda municipal, eles estiveram no local e identificaram que era a vítima, né, que tinha desaparecido. Então, vamos lá.